Tem que definir, seja Priscila, seja Cicinho, seja doutor Ramonilson, seja quem for, tem que ter uma decisão. O que tá faltando é decisão, é botar o pé no chão e dizer, ó, é isso aqui. Eu vejo a oposição de passe dessa forma, muito quebrada, mal direcionada. Se essa oposição ficar de bang bang, atirando pra tudo quanto é lado, não é oposição. Há uns 10 dias atrás, foi publicado nas redes sociais uma foto. E nessa foto você não estava presente, assim como outras pessoas também que se denominam de oposição, não estavam presentes. Você se considera de oposição e você não estava na foto por quê? Porque não foi convidado ou porque não quis ir? Olha, eu vou pontuar aqui o que eu acho, uma opinião minha, né, enquanto cidadão, né. A gente participa da oposição, como passei 4 meses na Câmara de Vereadores, fiz oposição, mas uma oposição responsável. Uma oposição pontual, uma oposição que tem que ser feita com responsabilidade, né. Hoje, o que é que a gente vê em patos de oposição? Eu vou falar agora do lado político, como cidadão. A gente vê dois ou três vereadores, cada um falando isoladamente, cada um procurando aparecer da forma que tem que aparecer. Então, o que é que acontece? Eu vejo uma oposição política em patos meio que atirando de bang bang, perdida. Aí você me pergunta da foto, vou responder da foto. Uma reunião que não contempla as pessoas que realmente são oposição e que querem fazer oposição. Você não convidar, não chamar as pessoas que realmente querem fazer oposição, chega lá, tira uma foto, a oposição de patos se resume aquilo ali, aí você pega ali meia, duas de pessoas, aí eu vou decidir para todo mundo. Não, não é assim. Uma reunião de última hora? E se era uma reunião fechada de última hora, não divulgar as fotos para evitar polêmica? Como? Ah, você não é oposição? Sou oposição. Mas, eu venho dizendo isso, falei para várias pessoas. Se essa oposição ficar de bang bang atirando para tudo quanto é lado, não é oposição. Mas, com relação a Rafael, antes da foto, a gente colocar a foto como um marco, teve alguma conversa antes da foto e teve algumas conversas depois da foto? Conversas superficiais, que não adianta, tem que ter planejamento. A gente está... Com aquele grupo de pessoas que estavam na foto? Ah, eu já conversei com o Cicinho, eu já conversei com o Ramonilson, não. Com o Ramonilson, não, porque eu não sei se por falta de tempo dele, eu não sei se por um pensamento diferenciado, não sei. Mas, é isso que eu digo. Está faltando você juntar, está faltando aquela pessoa que agrega, que traz aqui o feito à ordem, ó, o que é que a gente quer como oposição? De uma forma bem resumida e direta, quem foi que já procurou o Rafael para conversar? Como eu falei, já conversei com o Cicinho, quando ele se lançou o candidato e falou, ligou para mim algumas vezes, né? A gente conversou, mas de forma individual. Eu não faço política sozinho, ninguém faz política sozinho. Se a gente vai permanecer num grupo, se a gente vai compor um grupo, eu acho que tem que ter os cabeças, tem, claro. Tem que ter as pessoas que são, que vão direcionar qual o plano de ação. Por exemplo, você chega, faz uma reunião, faça uma reunião aqui, eu, Jamerson, Patrian, Josmar, e tal, e tira uma foto. É oposição de Patos. É o que vem ocorrido, né? É o que vem ocorrendo. Aí tira uma foto aqui hoje, aí forma um grupo ali, aí vem dizer, não, porque a gente formou aqui, chamou uma reunião de última hora. Então, não tire foto e publique. Espere, né? A madureza é a ideia, fortaleça, bota o pé no chão, é isso aqui que a gente quer. O nome é esse, então vamos trabalhar em torno desse nome. Mas se cada forma que está, eu não vejo oposição e empatos. Eu vejo individualismo. Cada um querendo fazer, ah, eu sou oposição, eu sou... Não. Se quer partir um bloco, todo mundo junto de oposição, vamos partir. Agora vamos dar as coordenadas certas, vamos conversar com as pessoas.